É isso aí pessoal, descendo o Montserrat de Bondinho Vamos ver aqui o Bondinho Bondinho, um nós descendo e outro subindo E ele vai... Nós vamos para a esquerda E o outro é bem da direita Vamos ver? Muito legal Vamos ver Vamos ver os pagos R$450,00 de todo mundo Não era Você viu ele? Vamos ver R$450,00 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 Tô com outra baixa R$450,00 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 R$4 Lopez R$450,00 R$150,00 R$450,00 R$450,00 Não, cadê o cara? E tem o mesmo, o que está levantando aqui, o que está descendo? Essa é a linha de parte Ah, vamos pegar o bagulho do gringo aqui, mano O gringo está na nóia lá Só com a pena, senhor Ah, aquele lá no alto, todo chinês, hein? Aí é vida, porque ela não quis marcar pra mim Porque o vagabundo, ela vende e não paga tudo Morro da vinte O melhor da vinteira é o melhor do sábado É que a gente vai fazer o domínio do chat Ou, ou, ou chapado Cavalho do estado de trabalho Cô, tem que passar a mal, o que sábado Porque eles estavam ficando com a linha de segredo, vocês estavam aí de ruim O maluco está boas no hotel, velho Vamos pegar o rolo, carava a roupa no andar do pelo Mas vocês estavam boas, vocês estavam boas Eles não, fez um pó de lá em uma outra e a outra Não, 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 não Não, não, não Ele é retardado É um aluco Que anda pouco, né? Agora ele é muito profissional Agora ele é tão lindo O cara é bom O que acontece? Como é que ele dá um? Dá uma prova pesada A mão da porta aí É isso aí Chegamos ao plato final